Aqualux é um filme que diz respeito a um grupo de palhaços, malucos, familiares, que faziam shows em piscinas, pulando de trampolim, teve o seu auge ali entre anos 70 e anos 80, que era uma mistura de saltos ornamentais com circo, eles chegaram a um nível extremo de risco, de pular de um helicóptero, pular pegando fogo, os caras eram... E é uma história que foi esquecida, eu converso com as pessoas, mas o que é Aqualux? Muitas pessoas da minha própria geração não sabem nem o que é, e para mim é muito estranho, porque eu sou filho de um deles, eu sou filho de um aqua louco, e é por isso que eu conto essa história, porque eu vivi minha vida inteira com meu pai se orgulhando, falando, eu sou aqua louco e você não é, a gente brinca um pouco com isso. E aí eu decidi contar um pouco essa história que me intrigava, porque as coisas que ele me falava sobre uma cidade que não é a mesma cidade que a minha, sobre um modo de se relacionar, de clube, que é bem diferente do que eu tenho em condomínio fechado, então isso me intrigava muito, essas histórias ficavam muito na minha cabeça, foi quando eu decidi fazer um filme sobre eles, não só sobre o grupo em si, e sobre o que eles foram, e sobre o que eles fizeram, mas sobre todo esse universo que eles vivenciaram, de uma época que podia, os Aqualux começam no Rio Tietê, começam treinando no Rio Tietê, eles nadaram no Rio Tietê, sabe? Ou seja, tem uma nostalgia no filme que isso me intrigava muito, assim. É um filme bonito, porque é um filme de cara, você tem senhores, de lá dos seus 70, 80 anos, falando de um passado, é um filme divertido, porque eles eram palhaços, eram loucos, ou seja, tem muito humor no filme, e para mim é bonito, assim, estrear na amostra, sempre fui um consumidor da amostra, e ter, tipo, os Aqualux era para ser o meu primeiro longa, mas acabou sendo o segundo, porque eu demorei para finalizar, fiz um outro, já lancei, e aí acabou virando o segundo, mas tem o gostinho de primeiro, e estrear o filme na amostra de cinema é muito especial, né? Para a gente que é de São Paulo, para a gente que vive isso, para a gente que consome a amostra, então, para mim, está sendo uma experiência muito legal, assim, estar aqui.